Bem, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de convidar você que se interessa por treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou mesmo que trabalha nessa área, para conhecer o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes e entrevistas com pessoas influentes nessa área. Você pode acessar o podcast Descomplica TID no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. Eu estou deixando os links para você acessar na descrição desse vídeo. Não perca! Olá, esse é um vídeo rápido, uma dica rápida sobre mais um produto que vai te ajudar aí na sua casa a economizar energia e dinheiro em muitas situações. É mais uma lâmpada da linha Control LED, porque mais uma nós já trouxemos aqui no canal, uma lâmpada que acende de acordo com a luminosidade. Ela tem uma fotocélula embutida, então ela economiza aí a instalação de fotocélulas, se você precisar de lâmpadas que acendam sozinhas quando escurece e apaguem quando clareia. Se você não viu esse vídeo, eu estou deixando o link aí para você dar uma olhadinha. Agora nós estamos trazendo uma outra lâmpada da mesma linha, só que com sensor de presença. E é isso mesmo, ela vai detectar a presença de pessoas nas proximidades dela e vai acender sozinha. E depois, quando o movimento cessar, após um tempo ela vai apagar. Nós vamos fazer os testes aqui e vamos dizer o que nós entendemos da sensibilidade dela e o que nós entendemos também desse tempo, que ela fica acesa após o movimento cessar, ou seja, a pessoa sair do ambiente. Bom, vamos dar uma olhadinha então nas principais características dela aqui. Mas antes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você vai encontrar um link para a compra dela, caso você se interesse. Eu estou deixando um link também para a linha, as outras lâmpadas da linha Controlev, que você pode ver aí na loja da Amazon. Você vai ver que tem lâmpadas que você pode variar a temperatura de cor, dando toques no botão. Tem lâmpadas aqui como essa, com sensor de presença de 6500 Kelvin, que é um branco frio. Tem também a mesma lâmpada com sensor de presença com o branco mais morno, que é o 2700. Enfim, você tem várias opções aí para escolher desse produto. E no que ele facilita a sua vida, né? Basta você instalar e ele sai funcionando. Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e você vai encontrar dois links. Um para essa lâmpada específica com sensor de presença e outro para demais lâmpadas da linha, para você poder conhecer. Aproveita que você dê uma olhadinha aí na descrição também, deixa seu like nesse vídeo. Deixa aí também seus comentários, suas dúvidas. E é muito importante. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Bom, vamos lá. Ela é uma lâmpada bivolt com soquete E27, é o padrão, né? O padrão que se utiliza aqui em nosso país. Ela vai trabalhar, então, de 100 a 240 volts. Ela é bivolt. E ela vai ter uma corrente aí de 79 miliamperes em 127 volts ou 47 miliamperes em 220 volts, que é um consumo baixo, compatível com outras lâmpadas LED de 9 watts como ela. Aliás, lâmpadas de 9 watts são as mais utilizadas aí nas nossas luminárias e tudo mais. Então, você simplesmente vai substituir a sua lâmpada atual por essa e ela vai, a partir desse momento, né, trabalhar automaticamente com a detecção de presença. Ela deve ter um sensor PIR aqui. Acho que não tem a informação, mas é aquele sensor que detecta as pessoas, animais e tudo mais, pela questão de calor do corpo, né? A sensibilidade dela, a gente ainda vai testar. Não tem muitas informações aqui. Ela não tem nenhum tipo de regulagem, nenhum tipo de configuração. Ou seja, você vai ligar e pronto, ela sai funcionando. Ela também não tem, pelo que a gente viu aqui, nenhum controle de luminosidade. Ou seja, se você colocar ela num soquete, num local que não precisa que ela acione quando estiver clara, por exemplo, local que é iluminada pela luz solar durante o dia, você precisa desligar o interruptor durante o dia para que ela não ligue. Não tem nenhuma informação aqui de que ela não vai ligar quando tiver luminosidade, né? Ela somente vai ligar quando houver detecção de movimento, independente se estiver clara ou escuro. Então, você desliga o interruptor durante o dia, liga à noite e ela passa a trabalhar automaticamente no período da noite, né? Aqui tem outras informações, eu já falei, né, da temperatura de cor, são 6.500 Kelvin nessa daqui, existe também a com 2.700 Kelvin. E outras informações, como peso, né, temperatura de trabalho, enfim. É uma lâmpada muito interessante, ela não é dimerizável, eu tenho aqui o aviso que não é dimerizável. Bom, vamos abrir a embalagem aqui e tirar essa lâmpada e fazer alguns testes. Então, está aqui uma lâmpada com aparência de lâmpada comum, ela tem aqui uma inscrição, né, com sensor de presença, para você saber. Marca Urolux, enfim, e aqui, né, informações da tensão e potência dela. Vamos ligar, né, e ver o que acontece. Obviamente, ela já vai detectar a minha presença aqui ao lado dela. E aí, ela vai, provavelmente, acender, né, assim que, olha aí, já acendeu. Porque eu estou aqui, né. Bem, como eu comentei, ela acendeu porque me detectou, eu estou aqui, minhas mãos, né, tudo mais, ela está detectando. Por isso, está acesa. Eu vou me afastar agora, vamos medir o tempo que ela vai levar para apagar. Depois, eu vou fazer mais testes, né, vou fazer testes aqui com longa distância, fazer alguns testes para ver a distância de detecção. Vou fazer alguns testes a mais aí, para confirmar o tempo. E, na conclusão do vídeo, a gente vai comentar tudo isso que eu descobri. Vamos lá, então. Bem, ela levou exatos 2 minutos e 10 segundos para apagar. E aí, eu me aproximei para voltar a gravar, né, e falar, fazer esse comentário. Ela acendeu novamente, quase que em seguida, né. Vou desligar ela da energia e a gente pode agora comentar. Bom, eu vou fazer alguns testes, né, fora aqui da bancada com ela, para confirmar esse tempo. E retorno para as minhas conclusões. Bem, quais as conclusões que eu cheguei, então? Eu fiz mais alguns testes de tempo e ela ficou exatamente nesse mesmo tempo. Quando ela para de detectar movimento, em torno de 2 minutos e alguns segundos, em alguns casos foram 2 minutos e 10, outros 2 minutos e 15. Também não consigo afirmar se o fato de eu me afastar e começar a cronometrar, talvez tenha havido variações aí nessa medida. Não é algo muito técnico, né, que eu fiz. Eu simplesmente me afastei dela e comecei a cronometrar. Então, parte dessa diferença entre 2 e 10, 2 e 15, mas ficou nessa faixa. Eu fiz 5 testes e todos ficaram nessa faixa. Então, já dá para a gente ter certeza de que em 2 minutos e pouquinho, ela desliga automaticamente, desde que, obviamente, não haja novas detecções de presença. Outro teste que eu fiz também, eu deixei ela afastada. Coloquei nessa posição, né, como se ela estivesse numa luminária e fui me aproximando. Em torno de 5 metros, aproximadamente, ela acendeu. Então, ela tem uma boa capacidade de detecção. Obviamente, se for, por exemplo, um lugar onde você tenha, né, cantos e, né, paredes e tal, talvez a pessoa tenha que se aproximar um pouco mais para aquela cena. Mas, se ela tiver um campo de visão livre, em torno de 5 metros, eu já observei detecção. E, claro, detecção também depende do tamanho, né, e da posição que a pessoa vê em relação a ela. Se for um animal, por exemplo, ela vai ter que chegar muito mais perto, né, do que uma pessoa. Que aí vai depender muito da sensibilidade dela, que não é informado, né. O objetivo dessa lâmpada, o que que é? Facilitar a sua vida. Você vai tirar a sua lâmpada comum e colocar isso aqui no lugar e você passa a ter uma lâmpada que vai ligar automaticamente quando detectar a presença. Sem você precisar instalar um sensor, sem precisar puxar a fiação adicional. Aí há a economia, né, a economia na instalação, na compra de um sensor. Embora os sensores não sejam caros, né, mas há uma economia. Principalmente, né, na facilidade de instalação disso daqui. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Não esquece de dar uma olhadinha também no outro vídeo que nós fizemos sobre a lâmpada com o sensor de luminosidade dessa mesma linha. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e você vai encontrar o link pra compra dela e pra compra também de outras lâmpadas dessa linha Control LED da Orolux. Não esquece de deixar seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas. E inscreva-se no canal se você não for inscrito. É isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Bem, muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.